O nosso programa Hortas Urbanas está de volta e hoje para falar de mais um elemento fundamental para o sucesso de nossa pequena horta. A água. Todos os seres vivos que conhecemos precisam de água para sua sobrevivência e seu desenvolvimento saudável. Com as plantas não é diferente. Mas você sabia que água demais ou de má qualidade pode prejudicar seriamente o desenvolvimento de sua horta? É recomendado regar suas plantas preferencialmente nas primeiras horas do dia, pela manhã, cedinho, para evitar o excesso de calor. Regar em horários mais quentes gera uma perda de umidade muito grande por causa da evaporação. Já ao final da tarde, não é recomendado porque não haverá tempo hábil para a planta e o solo absorverem a água. E o excesso de umidade e as temperaturas mais amenas da noite podem favorecer as pragas que atacam sua horta. Além disso, sempre que possível, evite usar a água fornecida pelo serviço de água e esgoto de sua cidade. Como ela é tratada para consumo humano, costuma ter doses concentradas de elementos, como o cloro, por exemplo, que podem prejudicar o desenvolvimento de suas plantas. Em tempos de consumo consciente, é importante lembrar que essa água foi captada, tratada e distribuída para atender de forma prioritária o consumo humano. Por isso, sempre que possível, crie alternativas para captar a água da chuva, ligando as calhas do telhado da sua casa em uma caixa de água reutilizada, ou mesmo em vários tipos de barris, baldes com tampa ou tambores separados para esse fim. Tudo pronto? Então agora, é só irrigar e acompanhar o crescimento das suas plantinhas. Nós voltamos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho